Belíssima peça folheada prata e feita em cristal facetado austríaco, medalhas em dupla face resinada. Junto, um lindo crucifixo com detalhes em coração, representando o grande amor de Cristo por nós. Tenha em sua casa esta belíssima peça ligando agora mesmo para 19 38719600 ou acesse discshop.com.br E nas compras acima de R$ 150,00, receba de presentes...